Olá, olha as miliponas, principalmente o mandaçai, depois que agora deve ser 8 horas da manhã, depois daí vem as outras abelhas, mas o mandaçai ela tá aí, ela força-se até a flor abrir, e elas sentem na hora, por exemplo aqui ó, aqui elas tentam entrar, não pode, aí eu vou cortar só a ponte para facilitar a entrada, vamos ver quanto tempo leva para a abelha encontrar, já encontraram, já estou entrando umas duas, três lá dentro, e o cipoca-fé floresce nessa época, olha aqui ó, acabou de abrir essa flor, olha quantas mandaçai em cima, elas abrem essa hora, olha tem bastante botão, vocês podem ver que vai abrir bastante flor ainda, então numa época que nem agora, que tem pouca floração, entende, é muito bom cipoca-fé, tá, vamos fazer uma outra, eu estou me divertindo, é uma outra meio aberta aqui ó, vou abrir ela, vamos ver quanto tempo, ela está meio escondida, vamos ver quanto tempo ela, ó, já tem uma entrando ó, duas, três, quatro, cinco, seis, cabe seis, 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 seis abelhas aqui dentro, pode, então ele cresce muito, viu, eu tenho aqui todo, todo, as árvores aqui do loto assim, e lá a metade estão coberto com cipoca-fé, aqui está cheio também de cipoca-fé para lá, tudo cumprimento, junto com a hora pronobis, aqui dá para ver a hora pronobis, então, então planta esse cipoca-fé assim, se cresce demais, você corte, dá flor assim, é néctar, néctar e pólen, nessa época assim, é muito, é muito bom, principalmente a pena manda açaí, não sei por que ela aqui, eu tenho bugia aqui, eu tenho miria e tudo, mas elas vêm, elas vêm daqui uma hora, uma coisa assim quando o tempo esquentar, olha como que elas estão loucas, tá bom, Jacques-Henri, Florianópolis, nord da ilha, mostrando cipoca-fé, hoje eu fiz um filme aqui sobre manda açaí, sobre uma liana que se chama cipoca-fé, uma liana que se chama cipoca-fé, uma liana que se chama cipoca-fé, porque as grainas, assim, você pode fazer açaí, e isso parece a uma liana que se chama cipoca-fé, e isso é a milipônia manda açaí, que eu adoro essa fleur, eu tenho 7,8 variétés de abeis, mas elas vêm um pouco mais tarde, mas agora manda açaí, desde que a fleur se abre, ela entra, você pode ver que quando você abre as fleurias como assim, ela entra, elas sentem o odeio assim, eu vou abrir uma outra aqui, vamos ver quanto tempo elas colocam para entrar, uma, duas, três, quatro, eu lembro que se chama cipoca-fé e milipônia, são as abeis que tem o dard atrophiado, então elas não piquem não, e isso é bizarro porque todas as abeis no Brasil, elas não piquem não, elas não piquem, elas não piquem, elas não piquem, elas se defendem assis em entrando nos cheveux, em entrando na cire e tudo isso, mas elas não piquem, então elas não merem, se eram as abeis que piquem, elas iriam morir porque o dard estava, elas não corresponde, e então como há as abeis, com há há de assins que não têm as abeis, imagina, elas têm uma ataque, se a moito das abeis piquem, a moito do assins me parecem, então, como a meu avesso, é por isso que elas não piquem, porque elas são muito especializadas por algumas flores e tudo isso, e e então, aqui há mais de, eles dizem que há mais de 300 variedades de abeis milipônia, que fazem essaim, que fazem do miel não falo de essaim, eu não falo das abeias solitárias ok? tá, abraço a todos Jacques Henri, Florianópolis